Olá! Fábio de novo e hoje eu vou fazer um vlog pra vocês porque tá um calor infernal. Eu acabei de entrar no carro, tô sono de bica, já tô com o ar-condicionado ligado, mas eu tô aguentando, tá 32 graus lá fora e... Por que tá tão quente assim? O que eu resolvi? Eu vou buscar minha filha na escola um pouquinho mais cedo e nós dois vamos curtir o resto do dia na praia. Porque compensa. Esses dias, um cidadão, cidadão, veio me perguntar o que eu achava do Jair Bolsonaro no Facebook. E... Eu não tenho uma posição formada sobre o cara, porque eu não sei muito sobre o cara. Tem algumas ideias que eu vejo que eu compartilhar no Facebook, que eu concordo, tem algumas ideias que eu discordo, mas eu não tenho uma posição concreta ainda pra falar o cara é bom, o cara é um bom político, o cara é uma boa pessoa, eu não sei nada sobre ele. E é isso que estamos com uma crise no carro, porque a Shailen não está conseguindo decidir se a gente vai pra praia ou pro parque. E ela tá chorando, porque ela falou que em Nova York tem muitas opções, então ela não sabe pra onde quer ir Ela, na verdade, não quer molhar a camisa dela, porque a camisa dela é nova e ela não quer ir pra praia que ela roubou, porque ela tá com medo que vai molhar Eu não estou falando sobre você Então, você decidiu onde vamos ir? Eu não sei onde vamos ir, eu já falei É ok se nós vamos ir à praia, e se nós não gostarmos da praia, nós vamos ao parque? Eu vou com o meu filho, eu vou com o meu filho, eu vou com o meu filho, eu vou com o meu filho Eles vão com o meu filho, eu vou com o meu filho, eu vou com o meu filho Eu acho que alguém tá cansado Porque ela quer algodão doce na praia Tá vendo? Isso que dá Quando a criança fica na escola o dia inteiro, é isso que dá Então a gente descobriu qual que era o problema O problema não era ir pra praia ou ir pro parque O problema é que ela não tinha um biquíni pra ir Então eu vou ter que voltar lá em casa O biquíni que ela queria Tem que voltar lá em casa, pegar o biquíni que ela queria Pra gente voltar pra praia Mas tudo bem, tudo no caminho Cinco anos Tchau Tchau Vocês podem ouvir, a Xene tá chorando e fora Porque ela não tá de acordo com nada hoje A gente veio aqui em casa pra pegar o biquíni dela Chegou aqui, não achou o que ela queria Ela começou a chorar Ela concordou em usar um outro A gente foi pegar o short dela Pra poder Pra poder sair, pra ir pra praia Mas ela não tinha a cor que ela queria Ela começou a chorar E depois que a gente concordou nos shorts A camisa dela Que era pra ela vestir Ela não queria uma camisa branca Queria uma camisa com cor Queria vestido Queria saia Tudo pra arrumar um motivo pra chorar Então eu falei pra ela que A gente não vai no parque Não vai no parque Não vai na praia Não vai em lugar nenhum Vai ficar em casa Pra ela pensar nas atitudes dela E agora ela tá ali no outro cômodo Chorando Eu fico chateado Porque Eu gosto de fazer as coisas com ela Mas Às vezes A gente tem que tomar essas decisões Que faz a gente parecer ruim Faz a gente parecer Sem coração Pra poder ensinar uma lição pra ela Que eu tô quase Indo lá dar um abraço nela Mas eu não posso Tem que deixar ela pensar um pouco Você quer ir ao parque? Eu não sei o que eu quero ir O que é que nós fazemos ambos? O que é que nós vamos Ir ao parque Um pouco E depois Vamos ter dinheiro O desafio aqui É que você tem que ir Nessa caixa E pegar Qualquer Clothes Que parece o melhor Para você Ok? Mas elas tem que ser Nessa caixa E elas tem que ser Summer clothes Ok? Ok Ok, vai Então eu falei pra ela Que ela tem que Fiz um desafio Pra ela ir na Na gaveta dela E achar um Um shorts E uma camisa De verão Shorts e camisa Que fique bom Então agora Como é um desafio Agora ela vai E vai fazer Vamos ver se eu consigo Fazer isso Sem ela chorar Então a gente Depois de uma hora e meia A gente conseguiu resolver Onde a gente vai A gente vai no parque A gente não vai na praia Porque não tinha o biquíni Que ela queria Eu peguei uma banana Para comer Ela pegou a banana A minha mão Ela queria A que eu Estava comendo Eu ofereci uma outra Para ela Não queria Queria a minha Fiz um dia Tudo para me irritar Mas O sangue de Jesus Tem poder Comigo não rola não Não vou ficar bravo Com ela É muito gracinha Para ficar bravo Com ela Vamos E os ânimos já melhoraram E nós estamos conversando Sobre pizza, bolo e esculturas E nós Pestei Ele já convenceu Comprar cháu E vamos Vamos Comprar E aí De cá Oh, não E aí E aí E aí E aí Franky, Franky, Franky How's your ice cream? Franky Can I have some? Face, face Because I wore the sponge box Sponge And I had to de... de... como chama? chiclete e ela pediu pra arrancar o olho porque eu comei só o olho e eu falei que não que a gente comeu o sorvete, ela comeu o sorvete correndo só pra pôr o olho pro rapaz tá feliz? não, sim eu tenho dois que você quer eu vou comer dois eu vou comer dois azedo olá galera, eu estou com um esponja de popsicle popsicle e eu tenho minha boca com chiclete na boca popsicle é sorvete de banho popsicle eu perdi o cheiro de vista e eu perdi o cheiro de vista mais uma vez só que eu sou prevenido, precavido e vacinado yes baby aqui essa parte é psicotélica quem desenhou esse integrado aqui vai ter problema de cabeça porque isso aqui não é pra criança não é assim que você seca a carne do seu filho então a gente está aqui nesse restaurante que chama Paz Tomate que é um restaurante não é um restaurante é tipo um fast food mas eles vendem frango frango assado e daí você pega o frango assado e pega o ajudar nos sonhos refrigerante desse pão o que você quer? eu quero cor e milho pão carrega carne carne eu quero carne milho milho pão 활 pão 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 como quantos size do I get? você tem 2, e por qualquer outro é R$2.59 ok, então eu tenho corn eu tenho... eu tenho... eu tenho... eu tenho crema e spinach, e o stuffer também oh, eu achei que era... eu achei que era muito grande isso é... isso é muito grande porque você quer... não me... você quer mashed potatoes ou não? não não alguma coisa mais? um, a bebida, claro olá, lé 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 olá, lé 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 R$14.00 Siaeland, fala para o pessoal se você gostou da comida fala para o pessoal se você gostou da comida fala para as pessoas se você gostou da comida diga as pessoas se gostou do dia, e se você gostou da comida você gostou? é uma 10 por 10? E? Sim. Diga aos meus subscritores o que fazer. Describa no botão de like. Clica no botão de like. Clica no botão de like porque está aqui. Não, está aí. Está aqui. E não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de se inscrever e clica no botão do joinha aí para poder dar aquela força. E o joinha para o vídeo. O joinha para o vídeo, tá bom então. O que você diz? Tchau. Tchau.